Fala turma! E aí, tudo bem com vocês? Chego chegando com mais um programa NetMotors e logo de cara vamos falar de reestilização. A nova HR-V 2023 já está disponível, com motor novo e visual também totalmente reestilizado. E aí fica uma pergunta, será que ela vai ter forças para brigar numa categoria tão disputada que é de SUVs compactos? Nós encontramos um caminhão 100% movido a gás natural veicular, o famoso GMV. Mas será que essa é uma boa opção de combustível quando o assunto é sustentabilidade e futuro do meio ambiente? O sistema já está em teste e nós vamos conferir. Depois da nossa matéria no Museu da Polícia Militar ter bombado nas redes sociais, nós fomos visitar o Museu de Viaturas da Polícia Civil. Saca só! E para deixar você antenado de tudo o que rola no seu carro, também tem quadro Fica a Dica. E tem bastante conteúdo no nosso Instagram, arroba netmotors.com.br e também no nosso canal do YouTube, NetMotors TV. Ele recebeu uma mudança total no visual. Estou falando do novo Honda HR-V 2023, que agora traz uma nova motorização. Mas será que o novo motor 1.5 turbo, aliado a um câmbio CVT, tem fôlego para brigar com os concorrentes que traz motor turbo? Bom gente, eu dirigi bastante o SUV compacto, o HR-V 2023, e já digo de cara que motor e câmbio CVT estão muito bem casados, principalmente quando o assunto é economia. Para você ter uma ideia, na cidade esse carro abastecido com gasolina, está fazendo 12,5 km com litro, e na estrada 14,5 km, é muita coisa. A gente está falando de praticamente com o tanque 100% abastecido, em quase 600 km de autonomia, ou mais dependendo de como você pisa no acelerador. Só que, surgem algumas perguntas quando a gente fala da nova motorização 1.5 para esse carro. Os seus concorrentes, principalmente o Jeep Renegade, por exemplo, como o SUV compacto, já traz motorização turbo. Então, será que o HR-V 2023, com esse motor aspirado 1.5, está preparado para o ato de frente com os concorrentes? E outra coisa, dependendo do consumidor, o motor 1.5 com o câmbio CVT não vai ter uma resposta tão ágil. Então, fica de cada um entender se esse carro faz sentido para a realidade do dia a dia. Tem gente que prefere um carro mais acumentado, mais agressivo, e aí vai de cada um entender se realmente essa motorização com o câmbio faz sentido. Lembrando que, normalmente o câmbio CVT, ele trabalha em baixas rotações. Esse carro de 0 a 100 km por hora, ele está na rotação 2.000, é muito baixo. Então, é um câmbio que trabalha com baixas rotações, justamente para preservar a economia de combustível. E aí, surge a última pergunta que é, o HR-V vai chegar no mercado brasileiro com o motor turbo? Quando a gente pensa no tamanho do SUV compacto, as medidas são praticamente as mesmas da geração anterior da HR-V. 4,33 metros de comprimento, desses 4,33 metros, 2,61 metros de entre-eixos. A altura total do carro, 1,59 metros. Nisso, ele perdeu 20 milímetros de altura total. Só que, com a recalibragem da suspensão e dos amortecedores, o carro ganhou altura em relação ao solo. Então, isso traz mais conforto, principalmente quando você pega ruas esburacadas. Vem calçado com rodas aro 17. E, gente, eu quero bater muito forte na tecla de dirigibilidade, porque esse daqui é mais SUV compacto para a família pequena, para o dia a dia, para ir para o trabalho, enfim. Teve evolução no conforto e na qualidade de rodagem. Isso é fato. E a carroceria está mais firme, mais sólida. E mesmo o carro estando mais firme, mais sólido, um pouquinho mais duro, é inegável o conforto ao dirigir esse SUV compacto, tá, gente? Coisa que a gente já via na HR-V anterior. A Honda traz muito isso de mecânica, de conforto, de qualidade na dirigibilidade. Isso é fato e continua aqui na HR-V, tá bom? Nessa HR-V nova. Aqui atrás a gente percebe mudanças também, mudanças drásticas, né? Principalmente no design e agora com uma caída bem mais inclinada e esse feixe luminoso que une as duas lanternas. E o porta-malas, um detalhe interessante. Perdeu bastante de tragem. Antes era 437 litros e agora 354. Mas, peraí, não perdeu tudo isso por acaso, tá? Lá dentro, nos bancos de trás, você tem muito mais conforto e espaço para as pernas. Gente, é sensacional. As três pessoas que viajam atrás viajam com total conforto e comodidade. Além disso, você tem um túnel central não muito elevado. Então, conforto tem de sobra na nova HR-V 2023. Frente a todas as mudanças, a HR-V 2023 manteve uma característica da geração anterior. E aqui, a maçaneta na vertical. Bonitinha, né, gente? Nas portas traseiras, olha só. Agora vamos falar um pouquinho de interior. A posição de dirigir está mais elevada. E lá dentro, bastante diferença em relação a design, a desenho do carro. Volante totalmente novo, bancos novos, saída de ar-condicionado também são novos. Mas eu acho que a Honda, ela peca e peca bastante em duas tecnologias. Painel de instrumentos e central multimídia. O painel de instrumentos ainda mistura o analógico com o digital. Uma telinha de 4,2 polegadas. E a central multimídia está ruim, igual a da geração anterior. Parece uma televisão de tubo e a resolução é péssima, principalmente na câmera de ré. Mas vamos aplaudir, né? Vamos aplaudir porque a nova Honda HR-V2023 já vem de fábrica com o Honda Sensing, que é um pacote de segurança completíssimo. Que inclui piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, sistema de frenagem de emergência, seis airbags, a própria câmera de ré, sensor de estacionamento, controle eletrônico, estabilidade de tração, enfim, tudo o que você precisa e muito mais. E com um detalhe, o retrovisor esquerdo tem uma câmera para mitigar o ponto cego. Então quando você dá a seta no carro, automaticamente a visão da câmera vem para a central multimídia. Tem que se adaptar a essa nova tecnologia, porque normalmente a gente agora está acostumado com o famoso alerta de ponto cego que pisca nos retrovisores, né? O lado direito não tem nada, não tem câmera, nem o pisca de alerta de ponto cego. Mas o lado esquerdo traz a camerinha, que vem direto para a central multimídia. Música E o valor E chegou no Waze. Agora os motoristas têm a opção de carro elétrico no aplicativo. Então se o seu carro é movido à eletricidade, essa é uma boa dica. Ao editar o tipo de veículo, o motorista recebe informações e serviços específicos para híbridos e elétricos, como a isenção do rodízio em São Paulo e a localização de eletropostos. Sensacional, né? Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE, foram vendidos mais de 4 mil veículos leves eletrificados em junho e atualmente a frota nacional de veículos dessa categoria chega a aproximadamente 100 mil. Isso que é notícia boa, hein? Fala turma! Hoje o NetMotors faz uma parada no centro logístico intermodal da JSL em Itacoacetuba para falar dessa fera aqui. Um Scania R410, um caminhão bitrem capaz de carregar até 16 toneladas e totalmente movido a GNV. Isso mesmo que você ouviu, um caminhão 100% movido a gás natural veicular. Em maio desse ano, a JSL e a Volkswagen fecharam uma parceria para incluir o Scania R410 em sua frota logística. Lembrando que a Scania é uma empresa que faz parte do grupo Volkswagen. Essa iniciativa tem como objetivo a melhora no desempenho operacional e a otimização na própria logística, além da utilização de combustíveis alternativos que influenciam diretamente na redução de gases, ou seja, meio ambiente, sustentabilidade e economia. A JSL tem o maior portfólio de serviços do Brasil e uma proximidade com os clientes, uma preocupação com o meio ambiente e uma preocupação com as emissões dos clientes. Nós decidimos, em parceria, operar com o caminhão a gás, que é um caminhão que traz uma redução considerável de emissões, proporcionando, fortalecendo essa parceria entre o JSL e os clientes que utilizam esse caminhão. Como a JSL tem o maior portfólio de serviços do Brasil, a gente estudou a rota desse caminhão, em parceria com o cliente, designamos a melhor rota para esse caminhão, onde há postos de abastecimento com a pressão adequada para poder fazer o reabastecimento dos veículos e o caminhão tem se apresentado muito bem, muito eficiente dentro dessas rotas. O caminhão proporciona um conforto absurdo, até pelo silêncio dentro da cabine, ele tem uma concepção diferente, uma concepção parecida com o veículo de passeio, então o caminhão proporciona um conforto, além do conforto da Scania, que já é de linha de todos os caminhões, ele tem um diferencial que é realmente a emissão de ruído dentro da cabine, então isso o motorista se sente muito bem dentro desse ambiente. É um caminhão que traz uma redução, até pelo metro cúbico do abastecimento desse caminhão, ele tem um menor valor, um menor preço do que o diesel hoje, falando da atualidade, e então ele proporciona aí 30% em média de economia quando abastecido com o GNV em comparação com o diesel. Quem diria, hein, gente, em 2022 a gente vem de um caminhão 100% movido a gás natural veiculado, mas esse sistema de GNV para os caminhões está em teste, já foi espalhado para as outras empresas, justamente para trazer as informações mais corretas possíveis para o grupo Volkswagen. Esse caminhão, ele tem oito cilindros de gás, ele vai ser utilizado para transportar de Piracicaba até São Bernardo do Campo, 16 toneladas de peças automotivas, com o objetivo de abastecer a linha de montagem da Volkswagen. E aí fica aquela pergunta, no momento que a eletromobilidade, a eletricidade dos carros está crescendo, será que um veículo movido 100% a GNV seria uma boa opção quando o assunto é futuro do meio ambiente? Bom, na prática, o uso desse caminhão, ele é quase imperceptível o desempenho dele com relação ao caminhão a diesel, né? A gente fez aí várias viagens aí, carregados até com 25 toneladas, e o caminhão tem um desempenho muito similar ao caminhão a diesel, e trazendo benefício para o meio ambiente, que é a nossa grande preocupação. Porém, o caminhão, assim, tem um desempenho perfeito, um desempenho muito similar a um caminhão a diesel. Existia, com o uso do caminhão, existia um estigma ali de que o caminhão pudesse ter um pouquinho menos de força do que o caminhão tradicional a diesel. Mas isso foi, quando a primeira operação, isso foi deixado de lado, né? A percepção que a gente tem de força desse caminhão em comparação ao caminhão tradicional é imperceptível, né? Ao desempenho dele, tanto em aclive, carregado com 25 toneladas. Quando recebemos o caminhão aqui, todos os motoristas participaram da entrega técnica. Então, é um caminhão que não tem muita diferença do caminhão a diesel, né? Então, todos eles participaram de uma entrega técnica, conheceram todos os equipamentos de segurança para o abastecimento. Inclusive, nesse caminhão, ele dispõe de um botão lá onde você desabilita a energia do caminhão. Então, ou seja, a gente faz um abastecimento seguro, pois esse botão você desenergiza o veículo e com isso a gente faz o abastecimento seguro, que é muito importante na hora do abastecimento. E você, já tinha visto de perto um caminhão totalmente movido a GNV? Essas e outras novidades? Continuem com a gente. Até a próxima. Fui! Bronco 57 anos. Parabéns pra você! Ford Bronco comemora 57 anos e ganha a série especial chamada Erteige. O Bronco foi produzido de 1965 a 1996 e retornou em 2020 totalmente renovado para o nosso mercado. Em seus primeiros 30 anos de história, foram mais de um milhão de unidades produzidas e tornou-se um ícone cultural que simboliza um estilo de vida e a liberdade de chegar a qualquer lugar. E vamos ser sinceros, tá aí um carro que combina performance e versatilidade, não é mesmo? O primeiro veículo a ser chamado oficialmente de utilitário esportivo traz um motor 2.0 turbo de 253 cavalos, transmissão automática de 8 velocidades, além de tecnologia de ponta e força para encarar qualquer terreiro. O bichão é bonito, hein? Elas contam histórias, são ícones das forças públicas e hoje estão em exposição no Museu da Polícia Civil. E é aqui que o NetMotors está, na Academia de Polícia, para falar sobre elas, as viaturas. Então chama seu pai e sua mãe, a família toda, para ver ou rever algumas das viaturas. E vamos começar a nossa viagem do tempo. Pessoal, aqui viaturas que contam as histórias das corporações, veículos de diversos anos e modelos e vamos começar por ele, o queridinho, o reconhecido, um Volkswagen Fusca, esse daqui, 1963, o carro em exposição mais antigo do museu, tá? Esse carro aqui, ele era conhecido como baratinha, fácil de ser conduzido, fácil de ser pilotado, econômico, manutenção barata e utilizado em larga escala pela polícia. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que o carro está no cavalete? Justamente para manter a originalidade até dos pneus do carro. Vem aqui, Eric, olha só. Todos os carros no cavalete vão manter a originalidade do pneu. Aqui é tudo original, nada foi restaurado, nada foi refeito. Vamos continuar? Porque a gente chega em outro ícone, né? A famosa Chevrolet Veraneio. Essa daqui, 1976. Agora, imagina esse carro chegando. Olha a imponência que tem essa viatura. Esse daqui é um carro que mede mais de 5 metros de comprimento. Estamos falando em 5 metros e 16 de comprimento. Olha o tamanho do carro. E um detalhe muito interessante que eu quero passar para vocês, tem como ver mais um pouquinho mais para frente, Eric? É a sirene. Olha só como a sirene também era chamativa naquela época. Pegava o centro do teto do carro para fazer aquela referência de que a polícia realmente está chegando. Mais uma vez, carro no cavalete, pneu totalmente original. Essa daqui é uma Chevrolet Veraneio com motor 4.6, totalmente robusta. Motor 6 enlindos, em linha e bastante imponente. Outro detalhe interessante. Olha só. Honda Unificada da Primeira Auxiliar. Aqui no capô, a gente tem a sigla RUPA, que significa Honda Unificada da Primeira Auxiliar. Naquela época, a Primeira Auxiliar atendia quase todo o território da capital paulista, garantia quase toda a segurança. E quando a gente fala em veraneio, esse carro tem muito a ver com o Net Motors. Nós já fizemos a matéria de uma Chevrolet Veraneio com motor de Corvette. Sensacional. Está disponível no nosso canal do YouTube, NetMotors TV. Vale muito a pena conhecer. Só para vocês entenderem até que ponto um SUV de grande porte com uma veraneio pode chegar. Ficou demais. E olha quem está aqui comigo. Ela não podia faltar. Assim como o Fusca, ela está aqui presente. A clássica Volkswagen Kombi. Essa aqui é no 1975 e na minha opinião, quando a gente fala em espaço interno e para a polícia reflete em transporte de corporação, essa daqui é que traz o melhor resultado. Olha só o tamanho, gente. Que bacana. Cabia todo mundo. Toda a corporação, todo o time da polícia. Sensacional. E é impressionante também a preservação do carro, né? A originalidade, as cores. Olha só. Os pneus, muito bom. E agora a gente parte para um carro que, olha, eu gostaria de ter visto nas ruas, uniformizado de polícia. Não tive oportunidade porque eu não vivi essa época, mas ele está aqui. É um Dodge Dart. Um sedã de luxo. Esse daqui, ano 1974, trazia um motorzão 5.2 V8. Esse daqui realmente é carro de patrão. Era o carro do chefe. Ele tinha o objetivo de ser o carro oficial do delegado da época. E aqui mais um modelo da Volkswagen disponível para a polícia civil daquela época. Esse daqui é uma variante, um carro bastante eficiente, grande, principalmente por conta desse formato perua. E era utilizado pelo Serviço Público Estadual na região de Ribeirão Preto. Está tudo escrito ali na porta, original, bonitinho. E mais um Fusca, gente. É impressionante como quase todas as gerações do Fusca passaram pela polícia, né? Esse daqui é ano 1986 e a carreira desse Fusca na polícia civil, ele começa em 1987 na Corregedoria e desde 2008 está disponível aqui no acervo do museu. E olha só o que temos. Um carro que, na verdade, é até patrimônio da própria marca Jeep. Esse daqui é um Jeep Willys 1970, todo adesivado aqui na Academia de Polícia. Um carro totalmente voltado para o off-road. E, na verdade, esse carro serviria até hoje para a segurança pública porque é um carro que, numa operação de mata fechada, terrenos irregulares, ele conseguiria invadir facilmente. E olha que interessante. Originalidade desse Jeep Willys 1970. Tem até a plaquetinha de patrimônio. Isso é incrível. Olha só, com a numeração 45, 43. Isso é fantástico. Aqui dentro é um design bem minimalista, né, gente? A gente percebe volante, ignição, um relógio e só. E o banco para a corporação. Fantástico. E para finalizar, temos aqui uma motoca, uma Honda CB450 TR ano 1987. Um veículo que era utilizado para serviço administrativo justamente por conta da agilidade e eficiência para chegar mais rápido para entregar um documento e assim por diante. E o que é legal dizer, pessoal, é que o seguinte, todos esses carros aqui do acervo, eles funcionam, tá? E eles são levados para a exposição. E mais uma coisa, a Polícia Civil, aqui o museu, está de portas abertas para você que quer conhecer um pouco da história das viaturas. Então, venha conhecer porque isso também faz parte do automobilismo. Cuidado! Muito cuidado! Brasil registra cerca de 30 infrações de trânsito por hora pelo uso de celular ao volante. Mas temos um problema bem maior que é as multas. O uso do aparelho de telefone é responsável por, em média, até 57% dos acidentes entre os motoristas de 20 a 39 anos. Atenção, pessoal, porque você também pode colocar em risco a vida de outras pessoas. No trânsito, estamos todos envolvidos. Embora nos últimos 20 anos o número de vítimas de trânsito no Brasil venha caindo, ele é alto o suficiente para deixar o país de fora. Por exemplo, da meta proposta pela Organização Mundial da Saúde, OMS, de cortar metade desse tipo de fatalidade. De acordo com os especialistas, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de mortes no trânsito. Grave, né? Que tal nos unirmos para reduzir esse número? Vamos juntos! E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Maurício Ferrareis, técnico em motores. Hoje eu estou aqui na Net Motors para dar uma dica bem legal para vocês sobre hora útil do motor. Quais são as melhores condições para o motor? Quais são as piores condições, pessoal, para você aí elevar a vida útil do seu motor? Bom, pessoal, resumindo, né? O uso do carro em perímetro urbano é muito mais agressivo para o motor do que o uso em rodovia, por exemplo. Então, vamos falar assim, é muito mais crítico o uso do motor na cidade do que na rodovia. Por quê? Alguns pontos de lubrificação do motor, quando o motor está em baixa rotação, são prejudicados. Por exemplo, a lubrificação do eixo de comando de válvulas, a lubrificação do próprio cilindro, ela tem aí uma tendência a ser prejudicada quando o motor está em baixa rotação. Isso faz com que o regime de lubrificação de algumas peças entre em limítrofe. O limítrofe, o que é o limítrofe, pessoal? É o contato metal com metal. É o ponto onde o filme de óleo acaba sendo cortado, interrompido e entra aí em limítrofe, no contato metal com metal. É um contato, claro, que não é agressivo a ponto de danificar o motor, mas reduz a vida útil dele. Então, o que acontece, pessoal? Se você tem um carro e usa em perímetro urbano, a troca de óleo às vezes tem que ser antecipada para você garantir uma lubrificação mais eficiente. Por quê? O combustível, imagina assim, você fica muitas horas no trânsito. O próprio combustível do veículo acaba estragando o óleo. De que forma? Contaminando o óleo e reduzindo a vida útil dele. Então, às vezes, é mais vantajoso. Por exemplo, eu quero manter meu carro com o motor intacto, impecável. Às vezes, você pega o manual do seu carro e ele pede lá uma troca de óleo a 10 mil quilômetros, por exemplo. Aí você percebe que a sua rotina é usurbano, antecede essa troca. Troca 7 mil, por exemplo. Você faz com que o seu óleo, o óleo do motor do seu carro, fique numa condição que ele consegue lubrificar melhor porque ele está menos contaminado pelo combustível. Os veículos de perímetro, vamos falar assim, de rodovia, os carros que andam em rodovia. Pessoal, o carro que anda em rodovia, você sempre anda em uma velocidade constante. O carro está ali entre 3 mil a 3 mil e 500, 3 mil e 800 RPM. Essa condição é a condição mais favorável para a lubrificação das peças do motor. Por quê? Você tem uma pressão de óleo mais alta, você tem um contato das peças em uma velocidade mais rápida e isso faz com que as peças, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, aquaplanem em cima do óleo. Então não tem o contato metal com metal. Então isso faz com que o veículo, às vezes, de rodovia, rode um número de quilômetros muito maior e o motor esteja em uma condição muito melhor do que um carro de perímetro urbano. Além de falar de carbonizações internas, você tem ali resíduos sólidos sendo às vezes criados nas válvulas de admissão e escape. Por quê? Porque você tem velocidade muito baixa dos fluxos de gases dentro do cilindro, dentro dos dutos de admissão e escape. Isso faz com que o carro vá ali criando carbonização, vai entupindo basicamente os dutos, reduzindo a potência do carro. Isso tudo é prejudicial, tá pessoal? Então, se você tem um carro e usa em perímetro urbano, se você puder antecipar a troca de óleo do seu carro, trocar com uma quilometragem um pouco menor, isso vai favorecer a vida útil do seu motor fazendo com que ele vá mais longe. Essa foi a dica de hoje, um abraço! E aí pessoal, estão curtindo o programa? Agora deixa eu contar uma novidade pra vocês. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas nessa semana nós estrelamos um podcast pra falar sobre tudo do mundo automobilístico. E dessa vez, um assunto muito importante, segurança no trânsito. Saca só o que rolou! A gente assiste a televisão e a gente fica confuso porque muitas pessoas pensam o seguinte, eu vou fugir aí fica naquele período do flagrante pra ficar fora pra não ser configurado configurado o flagrante vai ser melhor pra mim. Aí a pessoa sobe por dois dias depois ela vai na delegacia e se apresenta. Isso também é pior. Então também é pior essa ideia do flagrante de fugir do flagrante por um período é muito curioso porque a lei nunca falou disso, não existe um tempo de flagrante. Existe assim, algumas situações que a lei fala que é flagrante. Se você não está em nenhum daquelas situações, aí não tem flagrante. Mas não esse, ah, eu vou ficar 48 horas ou 24 horas não tem essa previsão na lei. O que não pode ter é uma percepção. Se tiver uma percepção, por exemplo, da pessoa uma semana vai exagerar aqui só pra ficar bem claro. Vai ser flagrante. Então assim, não tem bem esse prazo. Mas olha só que interessante, é muito importante essa sua pergunta porque, via de regra, a pessoa que pega logo depois ela é presa em flagrante. Então logo depois da prática que ele tem ela é presa em flagrante. Mas o código de trânsito pensou tanto na vítima na importância de ser, né, de se prestar socorro pra aquela vítima que ela proíbe o código de trânsito. Você prestar socorro mesmo você estando ali prestando socorro, chegou a polícia eles vão te levar pra delegacia pra levar um porquê de violência. Mas você vai ficar mais importante. Gente, olha só, isso é importante, viu? Ou seja, você não precisa ficar com o que sei de prestar socorro. Pelo contrário, se você prestar socorro, você não vai ser preso, não vai precisar pagar a fiança. Não vai pagar a fiança. Agora, só tem que fazer aqui só uma ressalva. Na sua pergunta, você falou assim, ah, a pessoa tem medo de ser linchada e tal. Então, obviamente, a vítima também não exige que ninguém seja parte. Então, assim, se você vive, tem um corpo, existe uma situação que te coloca em risco, aí você não precisa prestar o socorro. Ou seja, bom senso. Bom senso. Você sabe, eu quero até prestar socorro, mas eu tô vendo que as pessoas estão gritando aqui comigo. Elas vão me pegar. Aí sim, eu não exigir. Mas veja, isso tudo tem que ser comprovado. Não é simplesmente, ah, tinha muita gente, não tinha ninguém na câmera. Você tava sozinha. Dá pra depois usar isso como desculpa, mas se for numa situação real, aí a mesma presença em flagrante, ou esse aumento de pena e você não ter contestado o socorro, então vai acontecer porque você tá comprovando que ali é uma situação de risco pessoal. Sim. De fato, além do pacote, você se coloca em risco pra salvar outra pessoa. Tá, é uma informação extremamente importante porque isso a gente vê nos noticiários, mas ninguém explica exatamente. E aí a pessoa na hora, que ela comete aquilo ali, ela fica desesperada. Ela já pensa no pior. Lógico que a pessoa vai pensar nela naquele momento. Sim, sim. Eu vou ser penalizada, eu preciso agora me proteger. E a gente também tem que entender que, lógico, a gente não quer que ninguém seja assim. A gente pensa que a pessoa tem que ter empatia, poderia ser eu, poderia ser meu filho, poderia ser meu irmão, alguém meu que eu amo e eu queria que essa pessoa prestasse socorro. Mas a pessoa também vai pensar primeiramente nela, isso é meio que inevitável. Mas, enfim, sabendo que a gente vai ter esses benefícios, de qualquer forma, é melhor você parar e prestar o socorro, seja por empatia ou não. Seja por empatia, seja por um recebo um benefício legal. Exato. Muito bom, né, gente? Uma informação de utilidade pública. Para assistir a matéria completa, é só acessar o nosso canal no YouTube, NetMotors TV. Fui! www.netmotors.com.br Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil. Sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor. www.netmotors.com.br